É mais um lançamento fotástico! Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém É mais um lançamento fotástico! Que dia fada pra pegar uma brisa Tira uma onda Vê as bunda lá do calçadão Acende o verde pular na piscina Segura da alombra Passa nelas dando cerrada Coloque na cita pra ficar de patrão Boa na fonte colorida é mais exposição Já se envolve toda molhadinha Quer penetração? Vai ter putaria Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém É mais um lançamento fotástico! 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 É mais um lançamento fotástico!